Estava esperando preparar tudo aí. Quando tudo ficou pronto, eu falei, pronto, eu vou utilizar uma animação ali. Eu falei, hoje, eu peguei lá, matei. O que é preparar tudo? Preparar, se paga na arma, né? Então tem pouco tempo que você adquiriu. Acho que tem uns três meses ou mais. Você comprou ou alugou? Comprei. Quantos mil você pagou na arma? Que arma que há? Um 32. Você chegou perto dela, quantos metros, mais ou menos, foi feito alto disparo? Quantas pessoas tinham na sala na hora? Você nem viu? Tinha muita gente, mas eu só tava procurando matar. Você não viu mais ninguém do lado? Você mirou onde? Mirei nela. Nela, em que parte do corpo? Você já pensou que poderia ser a sua irmã no lugar dela? Nem assim gera arrependimento? Você tem algo mais a declarar? Não. 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 Não.